Então, como é essa zona bem com a história? Bem, a Tosca tem uma história, tem aqui um conceito, uma história por trás. Nós fomos buscar o livro de Dona Isabel. A Dona Isabel era uma desenheira vindo do Bispo e que, de vez em quando, recebia alguns homens em sua casa. Vem para Lisboa, até porque esta zona, no século XX e anos, século XIX, século XVIII, era uma zona altamente polémia. E então ela resolveu tentar a sua sorte abrindo um restaurante. Basicamente, ela criou um livro de receitas que dedicou todas as receitas a homens especiais que passaram pela casa dela, não é? Portanto, há pratos, os nossos pratos têm nomes de pessoas, não há um prato, prato, que são homenagens a pessoas especiais que passaram por ela. Por exemplo, o exemplo de um prato que nós temos, que é o Nagar Baháin, que é um prato português, com um twist ou com uma fusão indiana, porque era um advogado indiano bohémio que andava nessas zonas e era muito especial para ela. Portanto, ela resolveu criar este prato e nós recriámos, obviamente, com um twist mais moderno, o prato aqui. Como, por exemplo, o Velázquez, que era um espanhol, o Álvaro Ventura, que é o chouriço assado, que era um bombeiro e estava sempre a arder, não é? Portanto, era a pegar os fogos. Por isso é que ele tem uma homenagem muito grande, porque há fogo, não é? Quando se assam o serviço a fogo. E há toda uma história que as pessoas podem conhecer, não só vindo ao restaurante e ler, porque as histórias vão estar divididas aqui no restaurante e no Facebook, e comprovar os pratos que são a homenagem a cada uma das personagens. Então, se referenciar um bocado por aí de fazer a propriedade das pessoas, não só um bombeiro, mas também um bombeiro, sei. Nós acreditamos que o jantar, cada vez mais, é uma experiência, que fica uma experiência visual, uma experiência de paladar, não é? Mas também é uma experiência que a pessoa tem de viver, não é? E é por isso que nós tentamos que a pessoa venha a jantar e que seja uma experiência. E a experiência aqui é, de facto, experimentar os pratos que foram boémios, os pratos que se faziam no século 18, 19. E esta fusão engraçada entre a comida típica portuguesa com alguns elementos estrangeiros. Temos fusão brasileira, madeirense, indiana e muitos mais, não é? Esta fusão também, se calhar, pode ser adaptada ao local. Estamos aqui num sítio, que não há só muitos portugueses, mas também muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros, aliás, procuramos, mas muito por causa disso. Apesar do que é comida portuguesa, também conseguem experimentar esta fusão. Aliás, não é por isso que chamamos, porque a nossa comida é comida bohémia, não é? Há o confort food, a nossa é bohémia no futuro. Porque é uma comida bohémia porque nasceu, não sei, bohémio de Lisboa e é dedicada às pessoas bohémias, não é? Fantástico. Queria pedir agora só para passar uma mensagem, talvez. Ah sim, fazer um convite aqui. Nós fazemos sempre e no fim, a convidar as pessoas a vir para o restaurante e isto tudo. Então, prepara-se em qualquer coisinha pequena para dizer, olha, vim aqui, nosso diferencial é este. Pode vir, é bem-vindo. Ok. E desta vez vou falar para cada um. Ok. Então, olá, eu queria-vos convidar a todos a virem à Taverna Tosca e como estava a falar, é uma experiência única porque podem provar a comida mais bohémia aqui do Caio de Terré. Antes de virem aqui ao restaurante, também temos a nossa mercearia que é a Merceira Tosca, que é um bar que serve propriamente às pessoas enquanto nós espera a mesa. Virem passar aqui um bom bocado, ouvir boa música e ver uns novos cocktails. Obrigado. Obrigado. Obrigado.